O esporte espetacular voa longe e vai pousar lá na Europa. O campeão brasileiro de parapente, Rui Marra, embarcou nesta tripe e conta pra gente o que rolou no céu do velho continente. Um projeto inédito no mundo vai ajudar a salvar vidas nas praias do Rio. As equipes de salvamento das praias cariocas acabam de ganhar um reforço. Um grupo de pilotos de paramotor vai auxiliar o corpo de bombeiros do Rio no salvamento de pessoas que estejam se afogando. E uma novidade, sete pilotos fizeram uma demonstração de como podem ajudar no trabalho dos salvadores. A ideia foi do piloto de asa delta e paramotor Rui Marra, que há dois anos voando sobre uma praia ajudou no salvamento. Homens loucos e suas máquinas voadoras agora estão salvando vidas no mar. É a vista do alto que facilita o trabalho de quem se aventura nos voos de paramotor. O ângulo privilegiado torna mais fácil a localização de quem mergulha em áreas de risco. A gente tem um valor, que é um valor, que é um valor, que é um valor, que é um valor de quem se aventura. a será nesse esporte vai mostrar para a galera É, ele voou tudo ali. Aterrissagem. É, um tranquilíssimo. Olha o pouso, como é que é? Ô, louco. Brincadeira, ele posou onde queria? Aonde queria, em frente à câmera. O Rui Mara é fera, hein, meu? Ele é fera. Eu vou esperar vocês. Depois a gente seguir pra mim. Tá, então o circuito. Ah, não. Não podemos seguir. O que é que você vai? Faz esse circuito. O circuito já tá aqui. Sim. Então, o circuito. Vai cá, vai cá. Vai cá, vai cá. O circuito, o circuito, o circuito, o circuito. O circuito. E aí, rapaz. Menino, desce já daí, menino.